Oswalni, como é que você vê esse dia nacional de mobilização e conscientização da população para evitar o Aedes aegypti? De fato, esse papel que vocês estão entregando, ele ajuda muito nas pessoas que não tem esse conhecimento para prevenir o Aedes aegypti, que já é um mosquito, que já causa um grande problema para a população. E agora com essa microcefalia que ele também transmite, de fato vai ajudar muito. E aqui, nessa parte comercial da cidade, você falou que é importante você ter essa ação. De fato é importante, porque aqui tem uma grande concentração de mosquito e tem vários focos também, que vão ser praticamente distintos daqui dessa parte do comércio, que é onde concentra a maior população de pessoas pobres.